Bom dia mamães, bom dia vovós, titias, bom dia crianças. Hoje é dia das mães e esse tempinho frio é ótimo para um abraço mesmo que esmague nossas costelas um pouquinho. Você já disse para sua mãe que você ama? Faça isso. Mãe, amo você. No domingo passado deixamos Jacó em Padarã, casado, com onze filhos e muito rico. O que será que aconteceu com ele depois disso? Vou dar uma dica que é o versículo para memorizar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda aos Coríntios 5, 17. O que esse versículo tem a ver com o futuro de Jacó? A história de hoje encontra-se no livro de Gênesis, nos capítulos 32 e 33. É sempre bom ler a Bíblia, pois nela aprendemos a vontade de Deus e o que é melhor para nossas vidas. Há várias versões diferentes que são jeitos diferentes de traduzir a mesma coisa. E algumas delas são muito boas, outras nem tanto. Eu recomendo as Bíblias na versão NAA para vocês crianças e para os adultos também. São fáceis para ler, entender e é fiel aos originais. Então, vamos para a história. Depois de 20 anos trabalhando para seu tio Labão, Jacó tinha quatro esposas e onze filhos, além de muitos servos e rebanhos. Certa vez, Deus disse para Jacó que já era a hora dele voltar para casa. E foi o que ele fez. Ajuntou sua família, seus servos, seus rebanhos e pegou a estrada de volta para a casa de seus pais. Labão só ficou sabendo da mudança de Jacó depois de alguns dias. Foi outra fuga de Jacó. Ele estava acostumado a dar um jeitinho nas coisas e tinha seus medos sobre qual seria a reação de Labão. Mas, e se Jacó ainda tem jeito? Quando Labão descobriu, foi atrás da comitiva e fez um pacto de respeito com Jacó. Fez um acordo. E Jacó seguiu a viagem, pensando em outros problemas que teria pela frente. Vocês sabem qual o maior deles? Como encarar seu irmão Isaú. Jacó tinha muito medo do que poderia acontecer e orou a Deus, abrindo seu coração. Uma noite, quase no fim da viagem, perto de um riozinho chamado Jaboque, Jacó encontrou-se com um homem e lutou com ele a noite toda. O homem queria seguir seu caminho, mas Jacó queria ser abençoado por ele. Luta vai, luta vem. Quando o sol já estava nascendo, depois de muita insistência, o homem abençoou Jacó. E mais, mudou o nome de Jacó para Israel. Quando nos encontramos com Deus, somos mudados. Lembram do versículo para decorar? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo aos Coríntios 5, 17. Quando Jacó se encontrou com Deus, não foi só seu nome que mudou, foi sua vida. Você já se encontrou com Deus? Já aceitou Jesus? Sua vida muda quando você toma essa decisão. Com o sol nascendo, depois de uma longa noite, Israel seguiu a viagem. Lá na frente encontrou Isaú. Israel tinha muito medo, mas sabe o que aconteceu? Isaú estava com saudades dele. Os dois se encontraram, se abraçaram, choraram, fizeram as pazes. Deus deu uma nova vida para Jacó. E quer fazer o mesmo por você. Se você já aceitou Jesus, seja agradecido pela salvação que ele conquistou para nós lá na cruz. Se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Se entregue a Jesus, se arrependa dos seus pecados, deixe Jesus vir morar em seu coração e tenha uma nova vida. Jesus te ama. Lembre-se sempre disso. Você não precisa estar sozinho. Assim como Deus mudou a vida de Jacó, ele quer você também. Vamos repetir o versículo para memorizar? Deus abençoe vocês. Até a próxima e feliz dia das mães. Até a próxima e feliz dia das mães.